Oi! Neste vídeo eu vou estar ensinando como fazer um vaso de cimento e areia. Três medidas, quatro medidas de areia para duas e meia de cimento. É dois por um. Aqui eu estou peneirando o cimento. O meu cimento está muito embolado. Estou fazendo peneirar ele. Vai ficar um vaso bem lindo. Estou usando luva e estou usando máscara para poder fazer essa peneiração dele. O cimento tem um pó que é prejudicial à saúde. Então neste vídeo eu vou mostrar todos os detalhes sobre esse vaso. É um vaso de cimento que ele já é com um pezinho. Essa medida aqui que eu usei. Eu cortei ela e eu usei seis medidas de areia para três medidas de cimento. Esse vaso aqui é desse tamanho. Ele é bem grandão. Ele vai dar um vaso bem grande. Vou colocar aqui para vocês verem. Agora o importante é mexer bem. Misturar bem isso aqui. Vamos misturar bem. Eu coloquei a minha batilha em cima de um piso aqui, para não estragar porque está na dica. Depois que misturou bem, vamos colocar água. A água vai mais ou menos, quase duas garrafinhas dessa aqui de 500ml. A água vai mais ou menos, quase duas garrafinhas dessa aqui de 500ml. Eu vou colocar um sol ali fora. É inverno né? Estamos aqui no mês de agosto. Ainda é inverno, um pouco de inverno. Mas agora está fazendo sol e calor aqui. Eu antes estava, fiz um experimento de não peneirar o cimento, mas é preciso peneirar o cimento, senão a massa, o vaso ele fica muito cheio de interfeição. Bom, vou precisar colocar mais água, misture bem, aqui são 500 vermelho, vou colocar aqui dentro só para nós ver. É ó, 500 ml mesmo, vamos ver, vai quanto aqui. Não esqueça de colocar a luva, né, por causa do cimento, que ela pode queimar a mão da gente. Eu trouxe ali no canal esses dias, sobre o vaso, daí agora estou explicando direitinho como fazer ele passo a passo. Vocês vão ver ele pronto depois, aqui neste vídeo, tá? Não sai no vídeo, e no final eu tenho algumas dicas também para passar para vocês. Misturar bem. A parte mais ruimzinha é essa, é misturar bem. Eu vou colocar um pouco de água. E aí Ó, eu gosto da massa assim, ó. Ó. Tomara que dê bem para você ver, ó, a massa. Aí tu põe nela assim, ela farela, ó. Agora, o meu vaso, eu já untei ele um pouquinho por dentro, para nós poder começar. Então, ó, não foi toda a água, foi quase um litro, né? Foi, eu acredito que uns 900 ml foi, para esse tanto aqui. Vou colocar o meu vaso aqui em cima, ó, para poder trabalhar com ele. Tá? Agora, agora eu preciso colocar a massa aqui dentro desse vaso. Vou ver se eu consigo filmar para vocês. Né? Ó, assim. Vê como eu vou conseguir fazer, tá bom? Para mostrar ali dentro deste vaso. Vou tentar, né? Vou tentar, eu estou filmando sozinha. Daí eu estou encontrando umas dificuldades aqui. Né? Porque... Ó. Eu vou preencher esses cantinhos aqui, ó. Eu vou preencher bem e apertar bem, tá? Ó. Apertar bem para ficar os pezinhos do meu vaso já. Vamos lá. Que desculpa. Vamos lá. Coloquei nos pezinhos a massa e apertei. Agora eu vou colocar no fundo todo, né? Esse vaso ele é bem grançado. Mas o resultado dele fica incrível, vale muito a pena, sabe? E rapidinho, ó. Eu vou mostrar todo ele aqui no vídeo pra você ver. E você pode fazer pra dar de presente. Esses aqui que eu tô fazendo é pra me dar de presente. Eu já fiz vários pra mim. Eu gosto de fazer pra dar de presente, mas pode fazer pra vender também. Tá bom? Ele tem uma listrinha aqui assim. Que daí eu vou fazer o fundo dele medindo por aqui assim. Pra mim saber a espessura do fundo. Não pode ficar muito fino, né? Que eu quero pra plantar plantas adultas já. É, plantas grandes. Eu espero que você goste, né? Inscreva no canal, né? Não esqueça de deixar o seu joinha. Compartilhar. Pra que mais pessoas possam estar aprendendo. Fazer esse vaso. É pessoas que nem eu e você, né? Não tem segredo nenhum. É só areia e cimento aqui. E você pode pegar o molde. Um vaso que você já tem aí na tua casa. Pode usar de molde. Eu já mostro pra você como é que eu tô fazendo por dentro. Tá? Porque como eu disse, eu tô sozinha. E eu não consigo tá pegando o celular pra filmar por dentro. Mas eu já vou mostrar pra você. Eu tô assentando. Agora eu já fiz o fundo. E eu já tô vindo assentando nas laterais. Tá? Mas é assim. Tô fazendo a primeirinha camada. Eu já vou mostrar pra você, tá? Fica comigo. Que eu já mostro. O resultado disso aqui. Que é incrível. Tático. Né? E só precisa de um pouco de tempo. E... Isso aqui chega a ser uma terapia, né? Porque... Porque hoje em dia... Nós precisamos se ocupar. Se ocupar com algo na nossa mente, né? A gente já trabalha bastante, né? Nós, principalmente, os donos de casa, né? Às vezes tem trabalho... Trabalha fora. Mas não deixa de fazer o teu vaso, tá? Você vai sentir... Vai sentir uma coisa assim... Uma gratidão tão grande. Foi você mesmo, né? Que confeccionou o seu vaso. Eu acho que isso é... Dá um aumento, assim... Na autoestima da gente. A gente se sente útil. E tá fazendo... Produzindo algo novo. Tá bom? Sempre tá inovando, né? Tá aprendendo... Algo novo. Eu aprendi esses dias a fazer... Chinelos decorados, né? Tô fazendo também. Eu amo. É... Sou apaixonada... Por chinelos decorados. E daí... E daí... Então, eu tô aprendendo a fazer. Tô aprendendo, não. Já aprendi. Tô fazendo, né? E... E agora... O meu mais novo hobby aqui é... É fazer esse vaso. Vaso incrível. Fiz um pra minha filha. Né? Já fiz um vaso pra ela. Olha como tá. Vou mostrar pra vocês, meus amados. Olha. Vê se você consegue ver. Dentro. Tá aqui, né? Que ele é escuro. Não sei se deu pra ver. Ah, tomara que sim. Deixa eu virar. Virar assim, ó. Ó. Ó, meus amados. Olha. Olha, eu acho que aqui... Longe do sol... Acho que tá um pouco melhor, né? Vamos ver se eu consigo... Colocar aqui. Tô com medo de derrubar o celular. Deus do livre, né? Não quero derrubar o celular, não. Ó. Tá em continuação aqui, né? Ó, o vaso tá... Tamo na metade do vaso. É, já tamo na metade do vaso. Eu vou colocar... Um tapete aqui embaixo. Porque se acaso... Deus livre o meu celular cair... Né? Ele pode cair no tapete. Não queremos, né? Eu fiz... Eu fiz um outro cimento aqui, ó. Aquele lá não deu, tá? Então tem que ser duas vezes aquela medida lá. Daí eu fiz um outro aqui. Piazada. Tão gostando do vídeo? Meu Deus, dá uma olhada pra Célia. Ó, a Célia tá aqui, ó. Ah, vermelha, né? Vermelha. Porque aqui tá um calor gurizada. Vamos lá. Vamos lá, meus amores. Fazer esse vaso. Eita, de joelho aqui. Tá muito bom. Eu amo, amo fazer isso aqui. Então não é difícil não, tá? Tô amando... Amando passar esses minutos aqui com vocês. É muito legal. Tenham paciência. Assiste o vídeo. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal, tá bom? Vamos andar junto. Vamos aprender. O que eu tiver de novidade eu passo pra vocês. E vocês me deixem aí nos comentários. Se vocês fizeram esse vaso. Se vocês conseguiram fazer. Se vocês gostaram. Né? Porque o mundo é melhor, né? Quando a gente interage com as pessoas. Nós precisamos interagir. Porque senão o mundo fica muito parado, né, gente? A minha massa aqui, ela ficou aqui no sol. Ela deu uma secada. Daí eu tô dando uma umedecidinha nela, né? Você também pode perceber. Como é que tá a tua massa. Ela não pode tá muito seca. E azada, ó. Olha que linda. Que linda que tá essa massa, ó. É assim mesmo. Ela é assim. Maravilhoso. Vou colocando umas mãos adinhas de massa. Na beirada, ó. Olha como tá ficando lindo, ó. Não conseguem ver. Daqui a pouco eu vou ligar o celular ali. E nós vamos conseguir ver, tá bom? Já estamos chegando aqui em cima, nesse lado. Mas falta esse outro lado aqui ainda. Pra girar assim, ó. E colocando. Colocando. Me fala daqui em que cidade você tá assistindo. Aonde chegou o meu vídeo, né? Vamos... Vamos espalhar. Espalhar novidade. Vamos... Falar de coisas que... Que traz... Que traz... É... Como se diz assim, expectativa, né? Expectativa de melhorar. Você pode fazer esses vasos aqui, ó. E pintar eles. E plantar uma flor e vender. Ou você pode vender eles. Somente... Somente o vaso, né? Sem flor. Meu, aqui na minha região. Moro em Santa Catarina aqui. Isso tem... Tem bastante valor, sabe? O povo daqui gosta de planta. E daí por gostar muito de planta, os vasos vendem super bem. Eu ainda não comecei... Não comecei comercializar vasos. Ainda não... Não tive tempo... De fazer pra vender, né? Por enquanto eu tô... Gosto de dar presente. Então... Os chinelos que eu faço, né? São muito lindos, maravilhosos. Mas chinelo já tem um gasto... Bem maior. Porque eu gosto de fazer os chinelos havaianas. E eles... Têm o seu preço, né? E daí eu vou... Como eu enfeito eles... Aí eles já... Se torna... Um produto mais de valor. Assim, comercial. E daí... Daí então já é mais difícil de vender os chinelos. Mas no verão vende bem. Né? Mas é... É uma coisa que eu amo fazer. Os chinelos. Então daí... Como os chinelos eu não faço pra dar de presente... Porque pra mim daí se torninha só... É... Ai, desculpa as palavras aí. Por mim... Daí se tornaria muito caro... Se eu fosse dar de presente o chinelo. Então daí eu decidi... Aprender a fazer vasos. Eu achei melhor, sabe? Porque daí o vaso... O vaso pra mim... O único custo que ele teve... Foi do cimento. O cimento aqui na minha região... Eu paguei 37 reais o saco. Saco de 50 quilos. Então... É... Depende aí na tua região. E um saco de cimento de 50 quilos... Dá de fazer muito. Muitos vasos. Meu Deus. E daí a areia eu tenho. Tenho bastante areia ali. Daí eu não preciso comprar areia. Então daí tudo isso assim é... Ó... Aí você vai ajeitando. Agora... Vou pegar... E vou... Só modelando ele. Ele já tá... Ó... Ele já tá... Feito, hein? Tá? Ó... Ele tá muito bonito. Aqui eu já vou mostrar pra vocês. Ó... Vou mostrar como que ele tá ficando. Maravilhoso. Tô procurando a minha colher... Tá ali. Uma colher que eu uso... Pra dar forma a ele, entende? Se eu pago a colher assim, ó... E daí eu vou... Ajeitando ele. E fica... Ó... Quer ver? Vou mostrar pra você aqui. Assim, ó. Ó... Tu vai fazendo... Tu vai fazendo assim com a colher, ó. Na beiradinha dele, ó. Ó... Tá vendo como ele vai ficando bonito? Ó... Tá vendo? Ó... E daí, esse vaso que eu tô fazendo... Ó aqui, meu amigo. Ai, povo. Perdão. Perdão, porque... É... Filmar sozinho assim... Não é fácil. Mas eu acho que eu tô conseguindo passar pra vocês. Certinho. Aí eu pego... Tá com esse... Tem esse aqui, ó. Eu vou fazer o furo. Deixa eu só primeiro ajeitar aqui. Pra esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou fazer os furos, você vê. Ó... O que tá dando pra ver aqui? Acho que o sol tá me atrapalhando. Assim, ó. Com isso aqui, ó. Aí sai... Dentro ali, tu faz... Consegue fazer os furinhos bem certinho, tá? Olha, é maravilhoso, né? Ó o meu vaso. Nosso vaso. Nós fizemos juntos. E depois você vai... Vai pintar ele. Aí... Depois que ele tá assim, ó... Tu faz ele o acabamento bem bonito. E daí você... Amanhã... Daqui 24 horas... Você vai desenformar ele. Pra você desenformar ele, você vai pegar... E vai virar ele de bruxo em cima de uma... De uma coisa plana. E vai deixar ele lá. E daí, às vezes, só puxando assim, ele já vai sair. Ou, às vezes, você vai precisar jogar água quente no fundo do vaso. Né? No plástico aqui, ó. Como ele tá de bruxo, você joga água quente e ele solta. Tá bom? Então... Vou mostrar pra vocês como ele ficou pintado. Olha aqui. Aqui é o vaso. Olha que lindo que ele tá. Olha que lindo. Tem uma dica aqui que eu quero mostrar pra você agora. Quero falar pra você de uma dica. Fica comigo aqui que eu já vou mostrar a dica que eu usei nesse vaso aqui. Deixa só um minutinho. Tenham paciência aqui comigo. Só um pouquinho. Olha aqui. Ó, um pouquinho. Quero mostrar pra vocês ele pronto já. Esse vaso pronto. Só um minutinho, tá? Deu um contratempo aqui. Ó. Aqui o vaso. Olha o vaso. Aqui, ó. Olha ele. Olha ele que lindo. Eu tô... Não sei se eu tô mostrando uma de longe. Mas olha aqui que lindo, ó. Ó. Aqui em cima é uma faixinha escura que eu pintei. E eu quero mostrar pra vocês a dica que eu falei, ó. Ó, aqui, ó. É a tinta. Ó, a tinta. Eu vou... Vou dar essa dica pra vocês. Tanto pra passar o fundo. Que o fundo também eu passei. Ó, com esponja. E a... E eu tô pintando ele também dá de pintar com a esponja. Eu achei que é bem mais vantajoso. Porque rende bem mais. Vai bem mais rápido. Ó, essa bordinha escura que eu fiz aqui. Eu fiz com a esponja, ó. Ó, quer ver como você faz? Aqui tem um pedaço dele que eu ainda não pintei. Aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? Então, daí aqui você pega... Acho que eu tô conseguindo mostrar pra você. Tá muito escuro aqui, né? Por causa da claridade muito alta, ó. Mas daí você pega aqui, ó. Ó. E traz com a esponja, ó. Você vai fazer essa faixinha ali em cima. Eu fiz assim. E agora aqui, ó. Não precisa de durex nada. Ó. Ó. É com a esponja que você pinta. Ó. Olha que dica maravilhosa. Olha como ele tá. Né? Diz aí nos comentários. O que vocês acharam? Né? Podem comentar. Olha os furos dentro. Consegui ver? Acho que sim, né? Acho que tá dando de ver os furos. Maravilhoso. Agora, só ficar aqui mais uns dias. E ele tá pronto pra ser plantado uma planta. Já com o pezinho. Olha os pezinhos dele. Tá bom? Se inscrevam no canal, tá? Deus que abençoe vocês. Se você me acompanhou até aqui. Que Deus te abençoe. Eu vou deixar mais dicas na descrição do vídeo.